Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui na décima edição do Top Farmers em Campinas, no interior de São Paulo. E agora eu entrevisto o doutor Tirso Meirelles, que é presidente da FAESP. Vamos entender um pouquinho como a FAESP, enquanto instituição, tem amparado os produtores paulistas nesse momento crítico de estiagem e também de incêndios eclodindo o estado afora. Doutor Tirso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou muito honrado de estar falando com o teu telespectador. A honra é toda nossa. Doutor Tirso, gostaria de saber a primeira pergunta, como a FAESP, enquanto instituição, tem estado ao lado do produtor paulista, nesse momento, primeiro, de estiagem intensa, que isso já vem de vários meses, e segundo, nesse momento de vários incêndios que tem acometido vários municípios paulistas. É um momento oportuno de nós agradecermos o governador do estado, Tarcísio de Freitas, onde ele teve, no primeiro momento, formou um grupo de atenção a esses problemas climáticos. Foi para Ribeirão Preto, conversamos com o general Amin, que é o comandante do Sudeste, depois falamos também com o brigadeiro Damasceno, que trouxe também alguns aviões da FAESP para ajudar naquele momento crítico que nós estávamos atravessando. A partir daquele momento, nós temos 1.200 instrutores, esses instrutores saíram a campo para ajudar os produtores que tinham a peculiaridade de ter tido o acidente. Foram praticamente 8 mil propriedades rurais no estado de São Paulo. Agora, uma coisa é importante ressaltar, foram incêndios criminosos. Não existe como você ter uma... nascer um incêndio numa proporção de Batatais e Araçatuba, que dão quase 350 quilômetros, de uma hora para outra. Então, tem 22 pessoas presas, essas pessoas estão tendo investigadas, para que nós possamos descobrir quem efetivamente mandou fazer esses crimes que ocorreram. Agora, conversamos com o governo do estado, encaminhamos ao governador um ofício importante, para que ele pudesse fazer um decreto. Esse decreto é importante para salvaguardar os pequenos, médios e grandes produtores sobre a sua APP, sobre a sua reserva legal. Porque, como foi um incêndio criminoso, isso levou tudo. Além de nós perdermos a produção, além de nós perdermos nossos maquinários, nossos tratores, nossos semoventes, isso deve chegar hoje em torno de 1 bilhão e 800 a 2 bilhões de prejuízo. Nós temos a fauna, que foi irreparável, a perda da fauna, mas nós temos as APPs, essas reservas legais, que no Código Florestal, que nós trabalhamos muito firmemente nele, você tem um processo muito pesado. É o crime, é um processo criminal e você tem um processo de multa muito elevado. Então, por isso que nós solicitamos ao governador uma resolução e um decreto para que salvaguarde essas APPs e reservas legais que realmente foram danificadas com incêndio. E é uma questão que afeta a cana, por exemplo, a gente que está aqui em Campinas, muito próximo de Ribeirão Preto, tem dados que dizem que as próximas duas safras vão ser afetadas justamente por essas queimadas, mas as safras de soja, por exemplo, que daqui a pouquinho aqui em São Paulo já vai estar liberado o plantio. Áreas que tinham palhadas, que os produtores já estavam ali fazendo o preparo do solo e que pegaram fogo, é um investimento ali que acabou sendo perdido. E há tratativas com o governador Tarcísio e também com os municípios ou com esferas federais também, doutor, para trazer recursos para que esses produtores consigam ali se reerguer a tempo, de conseguir ganhar ali, fazer o seu ganha-pão e também produzir alimento que é ali a função primordial da agricultura? Sem dúvida. O governador, no primeiro momento, já liberou 100 milhões de reais para o seguro, para aquelas pessoas que precisavam realmente se reerguer rapidamente. Estamos conseguindo aí, do Desenvolve de São Paulo, também alguns recursos de investimento para que a gente possa retomar alguns equipamentos para que ele possa produzir. Esses são pontos importantes. Levamos também a solicitação ao ministro Favo, aonde que está verificando a possibilidade de estender junto ao Banco do Brasil o financiamento dos produtores rurais, para que a gente possa, nessa, como você muito bem falou, nós vamos estar no início do plantio, nós temos aí uma perda grande também no café, na pecuária leiteira. E na cana, ela teve um prejuízo muito grande, mas nós temos que esperar as primeiras chuvas para que a gente possa saber se vai brotar ou não aquelas que já tinham sido cortadas. Aí nós vamos ter uma dimensão maior. Mas, sem dúvida nenhuma, essas ações, junto com os produtores rurais, os sindicatos, as cooperativas, a federação, a CNA, a Frente Parlamentar da Agricultura, todo mundo ajudando para que a gente possa criar uma condição específica para prevenir esses incêndios criminosos e para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, dar as condições de emprego e renda nesse momento tão difícil, com essas perdas grandes que ocorreram e, principalmente, da nossa fauna. E, para finalizar, doutor, a gente chegou nesse momento de ruptura climática, de tempo extremamente seco e uma estiagem prolongada, esses incêndios devastadores e duradouros. E a gente tem uma previsão de chuva mais substancial e mais frequente mais para o mês de novembro, aqui para a região sudeste. Então, como que a FAESP, junto com todos os órgãos, seja de outros sindicatos rurais, seja esferas federais, esferas municipais, esfera estadual, outras entidades de classe, como que está tendo uma articulação para a gente promover uma espécie de programa de resiliência climática aqui para o Estado de São Paulo, doutor? Sem dúvida. Nós já marcamos uma reunião para a semana que vem com o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o comandante do Corpo de Bombeiro, as lideranças que trabalham nessa área climática para que a gente possa visualizar essa dimensão. Hoje nós temos um problema muito sério, como você muito bem falou, nós vamos ter um problema nesses próximos três anos com baixa densidade de água. E isso é muito complicado até mesmo para a metrópole de São Paulo, que são 12 milhões de habitantes. Você vê, nós já buscamos água em Minas Gerais. E com essa escassez de água que vai ocorrer, então é uma coisa muito séria. Por isso que nós estamos com um projeto muito interessante da recuperação dos óleos de água, que são as minas, que tem nas propriedades rurais. E também estamos fazendo um tratamento de esgoto para que aquela água que sai escura, que der de esgoto, você recupere e coloque novamente no habitat e ela limpa. Então nós estamos trabalhando esse processo para que a gente possa ter as condições. Hoje o Estado de São Paulo, que nós temos a permissão de 20% conforme o Código Florestal, nós já estamos com uma cobertura de 26%. Então o Estado de São Paulo está fazendo além do processo maior, que é deixar as suas florestas. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante foram os corredores que nós fizemos, porque nós, produtores rurais, temos que deixar os 20%. E nós interligamos com o vizinho, e o vizinho interligou com o outro, para que a fauna, sem dúvida nenhuma, possa utilizar da cadeia alimentar. Então tudo isso é visto. Mas infelizmente nós vamos ter um período realmente de seca, que você está vendo no país como um todo. Mas isso é um retrato que o mundo tirou as suas florestas. Então, há 50, 100 anos atrás, nós tínhamos uma representatividade de 9% das florestas mundiais. Hoje nós temos 34%. 34%. E nós preservamos 66% da nossa floresta nativa no nosso território todo. Então o Brasil está fazendo o papel dele, vai continuar fazendo, para mostrar para o mundo, mais do que nunca, que nós somos sustentáveis, e que a nossa sociedade e essa união entre a cidade e o campo é fundamental para a sobrevivência dos dois. Tanto do campo, como as pessoas da cidade. Então, estivemos com o doutor Tirso Meirelles, que é presidente da FAESP, a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, nos trazendo informações sobre como a federação está ao lado do produtor rural nesse momento, um momento crítico de estiagem, incêndios fora de controle e de difícil controle, e trazendo também informações sobre projetos futuros, sobre como enfrentar essas questões climáticas. Eu encerro por aqui, já já tenho mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.